Bom dia, crianças! Bom dia, família! Tudo bem com vocês? Eu sou a Pro Rita Andrade, sou professora do mini grupo 2 do 6 Ciranda Cirandinha. Crianças, família, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Enquanto nós não podemos estar junto, a Pro Rita vai estar aqui, tentando levar um pouquinho da nossa vivência para dentro da casa de vocês. Hoje a Pro trouxe uma surpresa para vocês. Desculpa, crianças! É um grupo novo, é a Banda Estralo. A primeira música que a Pro vai colocar para vocês é Passo Meu Tempo Me Procurando. É uma música nova, é da Banda Estralo, tá? E eu espero que vocês gostem, usem a imaginação para acompanhar junto o som, tá bom? O importante é acompanhar, é aproveitar, tá certo? Vamos lá? Crianças, a Pro Rita vai colocar um grupo novo para vocês, é a Banda Estralo. A primeira música que a Pro vai colocar deles é Passo Meu Tempo Me Procurando. Passo Meu Tempo Me Procurando. Eu espero que vocês gostem, tá certo? Só um momento, vamos lá? Passo Meu Tempo Me Procurando. Assume o tempo com seus amigos, que são tantos amigos, tanta coisa para falar, para escutar. Que um cafuné de vez em quando é bom, daí não tem o tempo pra casar Pokémon. Daí não tem o tempo pra casar Pokémon. Passo Meu Tempo Fazendo Música E é tanta música, letra, melodia, é tanta poesia. Clarice, Alice e Alice e Adele. Daí não tem o tempo pra casar Pokémon. Daí não tem o tempo pra casar Pokémon. Passo Meu Tempo Olhando o Mar E é tanto o mar Tanta concha areia, é tanta sereia. Não tem o tempo pra casar Pokémon. Daí não tem o tempo pra casar Pokémon. Daí não tem o tempo pra casar Pokémon. Daí não tem o tempo pra casar Pokémon. Amém. Amém. Crianças, essa foi a banda estrela, né? Eu espero que vocês tenham gostado. É a música Passa o Meu Tempo Me Procurando. Nós nunca podemos deixar o tempo, deixar de nós fazermos coisas que nós gostamos, tá sento? Nós temos que ter tempo de brincar, temos que ter tempo de sorrir, de brincar, de cantar, de ficar com as pessoas que nós gostamos, de passear, de ir no parque. Isso é muito importante, tá bom? Mesmo que a gente não tenha tempo, nós temos que arrumar esse tempo pra nossa vida, tá? A outra música também é deles, é da banda estrela, tá? O nome da música é Silêncio. Qual o nome da música? Silêncio. Qual o nome da música, Prorita? Silêncio. Vamos ouvir. Silêncio. Vamos ouvir. Você sabe fazer barulho? Beleza. Aí é brincadeira. Se é uma hora do silêncio, tem a hora do barulho. Quero ver quem sabe fazer barulho aqui, beleza? Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Sim, sim. Sim, sim. O homem está doido. Sim, sim. Estou na hora de rezar Silêncio Estou na biblioteca Viajando Sem sair do meu lugar Silêncio A cortina está se abrindo Silêncio O show já vai começar Silêncio Tem alguém que está chorando Silêncio Silêncio O silêncio Dá vontade de chorar Mas quando a vida se torna brincadeira A gente pode gritar Fazer de conta que vem a vida inteira Pra ser feliz e tentar Mas quando a vida se torna brincadeira A gente pode gritar Fazer de conta que vem a vida inteira Pra ser feliz e tentar Per ser feliz e tentar A gente pode gritar Silêncio, estou na biblioteca Viajando, sem sair do meu lugar Silêncio, a cortina está sabendo Silêncio, o show já vai começar Silêncio, tem alguém que está chorando O silêncio, dá vontade de chorar Mas quando a vida se torna brincadeira A gente pode gritar e cantar Faz a brincadeira, com certeza, a cadeira Nós somos felizes e cantar Mas quando a vida se torna brincadeira A gente pode gritar e cantar Mas quando a vida se torna brincadeira Nós somos felizes e cantar Essa foi a música Silêncio, né? Tem horas que nós temos que fazer silêncio Quando nós vamos dormir Quando nós vamos rezar Quando nós vamos num show Quando nós vamos no cinema Quando nós entramos na biblioteca Enfim, tem vários lugares Tem vezes que a gente tem vontade de chorar E a gente precisa de silêncio também Mas tem hora que quando a vida é uma brincadeira A gente pode gritar, gritar, gritar Sem problema nenhum, tá bom? Essa foi a música Silêncio Da banda Estrela A próxima música também é deles A nome da música é Bola Bola de meia Bola de guti Bola de meia Bola de guti Vamos lá? Vamos ouvir? Vamos ouvir? Bola de guti Bola de yağ Bola de luca Bola de luca Bola de luca Bola de luca Bola de meia 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 Teve a minha dor, o menino me dá a mão Ao menino, ao mulher, morando sempre no meu coração Toda vez do ativo, pra que se ele tem nada a mão Toda vez do ativo, pro balanço, ele vem pra lhe dar a mão Crianças, eu espero que vocês tenham gostado de Bola de Meia, Bola de Gute, tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa banda estrela, tá certo? Dessas novas músicas. A Pro Rita vai ficando por aqui. Um beijo da Pro e até a nossa próxima vivência musical, tá certo, crianças? Um beijo, família. Um beijo, crianças. Um beijo, um beijo da Pro Rita.